Eu tô pegando, eu tô pegando! Isso, isso aí! Ai, gente, tira, tira, tira! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, vocês gostaram muito, né? Quando a gente tirou a máscara do Coringa. E agora, a gente vai tirar a máscara de outro vilão. É isso, gente. Ideia total de jirico dessas garotas. Mas eu faço parte do Clube do Terror e eu tenho que fazer a missão também. Nós vamos tirar aí a máscara de quem, Bia? Da irmã malvada da Arlequina. A gente não sabe bem se ela usa máscara ou se é uma maquiagem, né? Ela usa aquela máscara, assim, né? Mas a gente vai tirar tudo, gente, o gorro dela, a máscara, a maquiagem. E vai ver como é o rosto dela. É isso, gente. Eu já tô muito curiosa. Se você também tá, coloca aí nos comentários, deixa o seu like. E comenta que cor vocês acham que é o cabelo da irmã malvada da Arlequina. Eu acho que é vermelho. Eu acho que é vermelho e preto, hein? Colônido. É, eu acho que é... Preto. Preto, é. Coloca aí nos comentários, então, qual a cor que vocês acham. E, bom, gente, vocês devem estar muito curiosos pra ver como a gente vai atrair a irmã malvada da Arlequina pra cá. É isso aí, Bela. Mostra pra galera o que a gente vai fazer. Tcharam! Nós temos aqui essa super LOL Surprise Confetti Wonder Wraps. E a gente vai abrir a LOL e vai colocar ali pra atrair a irmã malvada, porque a gente sabe. Mas por que ela vai vir? Por que ela vai vir? Porque a LOL nas cores da Arlequina. E nós vamos dizer que é pra Arlequina. E como ela é muito invejosa, sempre quer tudo da irmã dela, então com certeza ela vai vir roubar a LOL. É isso aí, então já vamos começar a abrir. E já deixa seu like se vocês acham que a irmã malvada vai vir, hein? Bom, gente, aqui está, olha só. Azul e por dentro rosa as cores da Arlequina. E olha, tem um cordãozinho. O que acontece se a gente puxar esse cordão, Bela? Puxa o cordão. Muitos confetti! É, por isso que o nome é LOL confetti. É verdade. Ah, vamos ver o que tem no tempo de surpresa. Vou abrir essa aqui, hein? Essa não, olha isso. Tem um... Vermelho. Isso, uau. Que sorte é nossa! Vermelho. E olha a roupa, é vermelho e preto. A gente vai dar que ter certo. A gente tem muita sorte. É, com certeza ela vai vir. Ela vai cair na nossa armadilha. Vamos lá, vamos lá. O sapato não é da vó dela, mas é bonito. Vamos saber se tem mais surpresa. Olha, a mamadeira é da cor dela, hein, gente? Branco e vermelho. E aí, Bela? Vou pegar o sapato. O sapato dela é marrom e laranja. Bota aqui. Gente, tô muito feliz, Bela. Agora abre logo a LOL pra gente descobrir qual é a nossa LOL. Gente, olha como ela é linda. Vamos pôr a roupa nessa. Vocês perceberam que ela tem um penteado assim da irmã malvada da Arlequina? É mesmo, uau. Estamos com muita sorte nessa LOL. A gente vai colocar a roupinha nela e já volta pra mostrar pra vocês. Bom, gente, essa é a nossa boneca. Eu achei muito linda e muito parecida com a irmã malvada. É, gente. Eu tenho certeza que ela vai ser atraída pela boneca, hein. As cores da Arlequina e as cores da irmã malvada, ela vai ficar muito brava porque ela vai pensar, elas querem dar pra Arlequina uma boneca com as minhas cores? Não vão dar, não. Eu vou lá pegar. Então já vamos colocar ali e fazer uma armadilha pra ela. E é isso, gente. Vamos lá. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Nós vamos colocar aqui na entrada, né? Nossa, casa tá tudo bem escuro hoje, hein, Bia? São quase 3 horas da manhã. Vai, Bia, coloca aí. Quero que dê certo. Sim, vai dar certo. Vai atrair a Harley Quinn, olha só. E quando ela entrar, a gente vai se esconder por aqui e vai... A gente pode se esconder no banheiro e jogar a rede nela. E aqui, ó, gente. A gente já tá aqui com a rede pra jogar na irmã malvada da Arlequina. Se ela vier, coloca aí nos comentários se vocês acham que ela vai vir. Então vamos se esconder aqui nesse banheiro, né, galera? Vamos lá. A LOL da Arlequina. Ninguém, Tobia. Ah, é assim, verdade. Nossa, a gente vai dar essa LOL aqui pra nossa amiga Arlequina. E olha só, a LOL é preto com vermelho. Será que ela vai gostar dessas cores, da irmã malvada da Arlequina, essas cores? É, a gente deixou cair. Depois a gente pega, menina. Ah, é isso aí. Bom, gente, agora a gente vai se esconder e esperar um tempo pra ver se ela vai ser atraída pela LOL. E daqui a pouco a gente fala pra vocês. Gente, ela foi atraída mesmo pela LOL. Vai lá, meninas, vai. Ela vai pegar. Deixa ela abaixar, deixa ela abaixar pra pegar. Vai, vai, vai. Pega, pega. Pega, pega ela, pega ela. Isso, isso aí. É isso aí, Harley Quinn. É você, Harley Quinn. A gente pegou você. E agora não adianta mais você se esconder. Nós vamos descobrir a sua identidade. E agora nós finalmente vamos descobrir, Harley Quinn, como é o seu rosto. Nós descobrimos o do Coringa e agora vamos descobrir o seu. Vai, gente, tira isso aí dela. Aquela bonita, gente. Tira, tira. Como se ela é muito feia. Vai, gente, tira, 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 tira. Tira. Tira, gente, tira. Ela tá me lembrando. Tira aí, gente. Parece que eu conheço ela de algum lugar. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Gente. Gente. Tira isso direito, sério. Vocês estão tirando... Tá me lembrando alguém. Gente. É quem eu tô pensando. Gente, coloca aí nos comentários quem vocês acham que é essa pessoa, porque... A irmã malvada da Alequina é... Tira mais um pouquinho ali do nariz, meninas. Gente, a irmã malvada da Alequina é a... É a Alequina. Eu não acredito, Alequina. Você pegou a gente esse tempo todo. É isso mesmo, suas bobonas. Eu pegou vocês o tempo todo. Eu sou a Alequina. Ele é malvada, então? Alequina. Alequinas, não sou eu, não. Eu tô aqui. Essa é a minha irmã gêmea. Eu não acredito. Ela se soltou, ela se soltou. Não, gente. Tu é da Alequina? Não, Bela. É a Alequina e a irmã malvada dela. Elas são gêmeas. Mas é verdade, eu tinha esquecido que elas foram irmãs gêmeas. Eu também. Meninas, essa é a minha irmã gêmea. Ela é igualzinha a mim. Só que ela é do mal e eu sou do bem. Eu gosto de azul e rosa e ela de vermelho e preto. E eu sou muito mais bonita. Você com esse cabelo rosa e azul, ridícula. E vocês do canal da Belinha vão se arrepender por ter tirado a minha máscara. Agora, com licença. Ela tá muito brava com a gente. Por que a gente vai tirar a máscara dela? Foi a vez que ela ficou mais brava. A Alequina, desculpa. A gente não sabia. Ela não gosta que as pessoas saibam que ela se parece comigo. Ah, poxa, eu não sabia. Pois é. Parece que ela é igualzinha a você. É, minha irmã gêmea. E agora eu vou atrás dela, né? Pra amenizar essa situação. Ah, tá bom, Alequina. Obrigada. Desculpa aí. Tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês viram isso? Ai, vou movendo a Alequina igual a Alequina. Só muda a cor de cabelo. É, porque a Alequina pinta o cabelo dela, né? Sim, pra ficar aí rosa e azul. E mais loiro, né? Gente, eu tô passada, chocada. Eu também. Bom. Elas são idênticas, gêmeas idênticas. Coloca aí nos comentários se vocês desconfiavam isso. Eu achei bem estranho. E eu acho que a gente realmente não devia ter tirado a máscara dela. Eu acho que ela ficou muito brava. Será que ela vai ficar sem máscara agora? Será? Igual a Coringa. Quando a gente tirou a máscara do Coringa, ele não usou mais máscara. Como será que é o rosto do Itchacoisa? Eu acho que a gente devia tirar a máscara dele. Porque a gente leu nos comentários que o pessoal tá falando que o Itchacoisa também usa máscara, hein? É verdade. A galera falou que o Itchacoisa usa máscara. Por isso a gente precisa de um plano pra tirar a máscara dele também. É, então comentem aí que planos que a gente pode fazer pra tirar a máscara do Itch. E o melhor plano a gente vai escolher. E é isso aí. E se esse vídeo tiver 8 mil likes, a gente vai tirar a máscara do Itch. É, até porque vai ser algo bem assustador. O Itchacoisa, eu acho que ele é um vilão mais assustador que o Coringa e que a Alequina. Também acho. E a gente é irmã malvada, né? Também acho, também acho. E também tem a máscara da Mulher Gato. Verdade, tem a máscara da Mulher Gato. Enfim, todos os vilões parecem que usam máscara. O Doutor Caolho, o Ice Scream, todos. É isso, gente. Coloca aí nos comentários qual o próximo vilão que vocês querem que a gente tire máscara. E até amanhã. Às 10 e meia da manhã. Porque aqui em Câncer da Belinha tem o de novo. Todas as 10 e meia da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. E um coraçãozinho pra vocês.